E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que você está? Nós, graças a Deus, tudo 100%. Espero que eu 100% com vocês também. Gente, eu vou acudir um negócio aqui. Pessoal, eu falei para vocês no vídeo passado que ia recebermos visita. Então, estamos ajeitando aqui, pessoal. Vocês vão ver aqui, eu vou virar a câmera, explicar tudo aí para vocês. Mas, um spoilerzinho ali para vocês verem. Pensa num trembano. Gente, depois de um dia bruto de serviço, enrolei lá para dentro e começou a se tostar. De um dia bruto de serviço, vocês viram aí no vídeo passado. Juntando as lenhas, pessoal, para a carneação do porco. Os meninos vão vir para cá. Vou arrapar aqui, ok? Isso aqui sai todinho. Os meninos vão vir para cá. Me ligou, falou que estava vindo hoje. Eu falei, então, bora queimar a carne. E o pessoal gosta de ver os vídeos do churrasco e nós também. Gente, estou fazendo um costelão aqui. Essa costela estava guardada ali há tanto tempo. Falei, vou... Não sei nem se ela vai estar com um sabor bom. Pelo tempo que faz que ela está guardada. Mas, joguei ela na churrasqueira para nós ver. O churrasqueiro já está aqui organizado. Está ficando bonita, hein? A gente acha ela bonitinha quando ela está cabeludinha assim, ó. Aí fica... Fica bonita. Já tomei aquele banhão bruto, né? Estou no tipo. Temperei mais uma carne aqui, ó. Manteiga amarelinha, daquela de top veia mesmo. Fiz a costela primeiro, que ela demora mais a assar. Dona Alia está fazendo aqui o arroz. Vamos lá para vocês verem. O chapelão bruto está aí. Acabou o vídeo passado fazendo o arroz. Vai começar esse fazendo o arroz. É bem... Como é que fala? Bem realidade mesmo. Porque... Opa! E aí, gente? Como você está? Nós queria, né, amor? Poder gravar assim, né? Já acabar um, começar outro, mandar vídeo pessoal. Aí tem muita gente que gosta de assistir os vídeos. E ele é igual um Big Brother. 24 horas. Tem muita gente que gosta de assistir os vídeos diariamente, né, pessoal? Se a gente conseguisse, a gente postava para vocês, sabia? E aí era até bom para nós. Nos ajudava. Mas a gente não consegue por conta do serviço, a edição, né? A internet. São vários fatores. Ó. Arrozão bruto aí, para nós jantar. Como eu disse, né? Os meninos lá e vem. Conta, pessoal, quem lá e vem. Ou você vai esperar ele chegar? É, eu esperei chegar. Eu esperei chegar, gente. Demorei de tanto para... Então, naquele alho. Gente, nos vídeos passados, vocês viram que eu peguei uns abacate. O Marcelão coiu uns limão, gente. Limão daqui dos... Os pés de limão daqui de casa mesmo, né? Fazer moizinho. Fazer moizinho. Vai ter a carne ação do porco aí, que sempre tem que ter um limão, né? Na porta. Amanhã cedo, nós tomar aquele cafézinho tijujo ficando bom. Aqui é o cantinho do café da dona Alia. Olha que lugarzinho bonito, ó. É, tá parecendo que tá num lugar bagunçado. Mas não, gente. É assim mesmo. É assim mesmo, gente. Ai, ai. Não pode estendurar a chicrona. A não ser se colocasse negócio aqui em cima. Copão de tomalete. Olha aqui. Copão melhorado pra tomar um leite. Xicrinha. Nosso companheiro aqui do café bruto. Olha ali. Aquele ali, quem não viu, foi eu que fiz pra patrô, né? Falta de chá até de uma palada adiantar ele, né? Já tá coando mais coisa, né? Esse daqui. Você já tá coando direto aí, né? Em cima do fogão. Em cima do fogão. Olha aqui, gente. Tem dois... Dois negócinhos desses. Deixa eu mostrar aqui, mano, pro pessoal. Dois enfeitinhos desse café. Olha aqui. A mãe e o Fico, como diz a Jidu. Machadorzão de alho. Grandão. Amanhã dá pra você usar ele, amor. É, muito claro, né? É, o tanto de boa aí que vai fazer pro pessoal aí, gente. Gente, o próximo vídeo eu acho que vai ser legal, viu? Tem um mais fiote. E tem um bruto. Eu vou lá ver a costela, que eu acho que o trem tá estralando bonito lá. Tá, meu. Vou puxar a zona aí. Amanhã dá pra usar esse aqui. Nós estamos bem ansiosos, né, amor? Pro próximo vídeo, que é um vídeo que a gente gosta muito do dia, né? Vamos dizer assim, do dia da carneação do porco. Dá uma canseirinha, gente. Não vai... Não vai negar que não dá canseira, porque é o trem, então. É mais legal. Gretificante. Fazia tempo, nós filmava aqui dentro, né, gente? Pra vocês. Aqui na cozinha? Aqui na cozinha? Filma direto? Mostrei ali pra cima, pessoal. Ver suas... Suas panelinhas. Minhas ferramentas. Deixa eu ir olhar minha costela, que vai queimando. Minha não, né, gente? Tá uma vaca. Do boi. Sei lá do que que era essa costela. O osso pra baixo dificilmente queima. Cheirando, tá, viu, gente? Já vamos pôr umas mantas dessas. O pessoal deve estar a caminho, deve estar pra chegar. Olha o bruto lá. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom, graças a Deus. Tá firme? Firme e forte. Gente, vocês adivinham com quem que ele tá jogando? Jogando nele é o Lolo e o Luiz. É online. É online que fala, né? É. O trem querendo cair... Descanso, né? Descanso merecido, né? É. Rapaz, mas o fogo tá bom, hein? O trem aqui tá no 35, amor. Vamos fazer uma troca? Bora. É, eu ia pôr esse daqui aqui. Ia pegar esse daqui que já tá usado. Mas vendo a situação dele já? Deixa ele aqui quietinho, né? Deixa ele aí mesmo. Vamos pegar esse aqui. Manda. Manda quem pode, obedece quem tem talo do juízo. Pessoal, não falou, né? Esse final de semana, gente. Como vocês tá vendo, né? Não fomos pro sítio. De novo. Passado, mas não foi. E esse, mas não foi. E passado, mas não foi porque... Tava trabalhando, né? Esse, mas não foi porque eu tinha que mexer com... Com a carne lá do porco. Então, por isso nós não fomos, ó. E o pessoal vai vir pra cá também. Então, vamos ficar quietos em casa. No outro final de semana, se Deus quiser, nós vamos. Vou ver com o Fábio se ele empresta a maquininha pra nós, gente. E ele emprestar... Pra nós dar uma roçada naquele quintal lá. Aí, o Marcelão... E aí, vamos fazer a roçada acontecer. Dá aquela virada, gente. O trem tá quente. Ó. 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 Só o ouro gente, só o ouro. Vou virar essa bruta aqui. Ah, ela pegou um bronze por baixo um pouquinho. Pessoal, deu uma acalmada bruta no fogo aqui, que ele estava doidinho querendo fazer uma arte. Gente, fogo de lenha. É diferente, hein? Dona Alia disse que vai fazer um molho bruto ali para nós. O arroz já está naquele preparo. Vou tentar. Vai tentar? Vou tentar. Olha aí. Olha que andar princesa do pai. Sentimento pessoal. Eu já estava com a receita. Está boa? Sim. O que você está perguntando aí? De novo. De novo? Com o tio Marcelo? Também. Olha aí, gente. Sossego desse cara. O que é esse verde no braço aí? Minha sobrinha do meu coração desenhando. Olha aí, pessoal. Tem comentário falando que nós nunca mostramos aqui dentro. Olha. Ah, é. Porque os loucos não viu, né? Não viu, né? Mas aqui é a nossa sala. Aqui fica meus apetrechos que eu deixo aqui. Chapelão aqui, gente. Ou os mais... Diz o outro. Na hora de um passeio, né? Vou fazer um passeio. É esse aqui. Vou fazer um passeio. Ficou bonito, Marcelo? Vixe, é complicado, né? De dizer isso, né? Pode falar, rapaz. Não, quem tem que falar isso é minha madrinha. Não precisa ficar com vergonha, não. Não, mas você vem aqui, então, e fala. Ficou bonito, Juju? Ficou bonito. Ficou bonito? Juju falou. Então tá bom. Isso é importante. A Juju falou, tá bom. Gente, aí fica aí o chapéu, né? Que eu deixo aí. Esses bonés também. Esse foi o dia da formatura da Ana Júlia. E é nóis. Aqui. Aqui. Olha, tá zoando, gente. Aqui tá a nossa... Uma das nossas maiores conquistas, né, gente? Graças a vocês temos isso aqui, né? Fica aqui na sala. Tem uma frase aqui pra gente nunca esquecer disso, né, gente? Trabalho duro, sonho alto e nunca desista. É um lema que nós carrega, né, amor? É. O Flávio é a carne, ó. O fogo já tá querendo fazer arte de novo. Gente, eu não posso sair daqui de perto, hein? Vou ter uma aguinha e deixei aqui. Olha que ele comeu esse cesão, ó. Tá, eu jogo água nele. Fica tranquilo. Bom, já vamos experimentar um aqui, já dá. Gente, pra não ir puro no pelo. Peguei um limão ali. Cortar ele. Primeiro vou tirar a carne dali. Pegar essa aqui, hein? Mais a cara da minha patroa. Tem umas partes que começou, querido, dar uma tostada, né? Mas... Tava meio doidão ali, gente. Agora tá bom. Minhas primeiras, mesmo. Tá bonito, hein? Meu patrão, você tem medo de cortar o dedo? O quê? Esse negocinho aí de... Papai, esse aqui eu nunca tinha usado, né, gente? Bora. Não tem moizinho ainda. Eu parei até de fazer o moizinho, gente. Pra mim ver... Ver aqui a carne, né? Conversar com ela. Ó, um negócio aqui pra vocês, gente. Vocês vão ver no vídeo passado, bem passado mesmo. Nossa engenhoca lá, ó. Tá funcionando, graças a Deus, bem. O quê? O joelho lá que você fez o moderno em 2024. O joelho lá que eu sou ouro. A alegria dessa menina. Isso tudo é porque tem churrasco? Gosta de churrasquinho, minha filha? Não, né, nem? Gente, vocês acreditam que é bonito assim de se ver, ó. Com manteiguinha, mas eu não gosto. Eu também não. Acho que essa aqui tá boa. Uh, não, não tá boa. O que é? Eu como a carne... Pode pegar essa pra você. Eu como a carne e dou a manteiga pra ele. Manda um irmãozão assim, gente, quando tem moio. Oi. Esse aqui tá pericultuloso, ó. Oi, aqui. Foi bem, mano. Ó. Ó. Só foi chegar que parou tudo? É que ele tem o maceto, né? Sabe o profissional, joga até o salzinho. Tem o quê? O que que tem? Ele tem o maceto, né? Sabe o profissional joga... Macedo? Macete! Ah! Faz a jogadinha de sal aí, Sebrião. Pessoal, como é que é? A gente não, o cara ficou me zoando, ó. Faz o malão. Ai, dojo. Os meninos falaram aqui no canal que não deu certo e não quer jogar de sal. Não quer fazer isso mais não, né, gente? Melhor. E eu não, né? Só faz a tua menstruação aí, como é que é? Não tem nem sal. Você sabe, faz isso, né? Não, não dou conta, não. Você que tem as mães, você que é assador profissional. Eu acho que você tem medo de fazer e a mão não voltar normal. Eu acho que as visitas estão chegando. Eu não acho. Eu vou fazer o banho. Comecei, vim aqui e pronto, hein? Estacionou. Então é bom, né? As visitas não, mas a chuva sim. A chuva? Uhum. As visitas também, tô escutando barulho, ó. Não, mas não tô vendo nem qualidade de visita. Mas do carro você tá vendo? Uhum. Nem do carro. Gente, ó. Tirei a costela. Tirei a parte de cima. Tô falando que eu sou bem ameaçado de carne profissional. Será que esse aqui tá bom, hein? A cara tá boa. Oxe, cadê a cara? A fica era uma carne. Eu falei carne, você entendeu? Cara? Não, você falou cara. Eu falei cara. Eu falei carne. Eu não falei carne, Juju? Hã? A Jujuzinha tá até agando aqui, quando tá com o limãozinho no pedaço. Ai, ai, ai. Vamos chegar, gente, ó. Vai ter que dar assim, assim, pra mim? Por favor. Isso aqui, só de cima? Isso. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Olha isso daqui, gente. Não queria falar pra vocês, não. Mas a carne tá com gosto de carne. É bom roer um ossinho, gente. Mas queimou pro baixo. Vou jogar pro Lambo. Olha aqui, gente. A realidade. Eu virei pra mostrar a realidade, mano. Eu mento assim. Cremou. Não, vamos vim pra comer. Isso aqui? Não, vamos vim pra comer. Será que é isso? Hum. Carne. Não. Oss. Isso aqui é carne. Onde que ele mostrou o que é carne? Aí, olha aqui, ó. Você tá com o dedo com o rosto. Manda um limão. Ficou bom com o limão? Não quero ser melhor. Joia? Onsinha, Júnior. Joia de delícia? Pessoal, olha o bruto. A textura. As carnonas brutas aí. Tem umas borrinhas. Daquelas primeiras que nós tiramos o queimado. Eu coloquei mais ali. Esperar as visitas, né, gente? Olha lá. Juju? É isso? É. Entrou por lá. Entrou? Ah, então deve ser isso mesmo. Ei, amor. Oi? Eu ia falar um negócio aqui, mas aí o pessoal vai saber quem que é, né? Vai. Eu ia falar assim, companheiro igual eu, gente. Chama pra vir ainda e empresta o carro. Olha, a pessoa já sabe quem que é, ué. Quando comentar já vai saber quem que é que tá vindo. Ó, gente. Vamos mandar um molho aqui pra nós ver. Só o ô, gente. A alha falou que acabou de desligar o fogo do arroz. Agora ficou bom, né? Chegou uma franquinha. Tava bom. Parece que me orou. Me orou. Vai lá receber o pessoal lá. Vou lá. Já leva o pessoal aqui pra eles verem quem que é. Uma coisa que eles não viram na capa do vídeo, né? Meu Deus do céu. Olha só, gente. Avisito que nós estávamos esperando. Boa noite. Quem acertou? E aí, gente? Estamos aqui, rapaz. Mas eu vou falar um negócio aí. Vocês não moram, não. Vocês escondem. Não, não escondem, não, sou. Você tá doido, rapaz. Duas horas e meia de viagem. Duas horas e meia, foi? Oi, você tá doido. Então, eu tinha falado logo ali. Logo ali de menino. Logo ali, nunca chegava. Eita. Oi, a ele aí, rapaz. Olha aqui, gente. Quem veio também. Acho que você nem ia comer da carinha do porco, hein? Olha, Zé. Dá um abraço aqui, papai. Tá com saudade. Vai, Diel. Cumprimento agora. Queria cumprimentar. Interrompeu. Saudade, papai. Gente, tá bom? Olha que saudade que eu tava. Tá me acediando aqui. Já tem... Após, eu já tenho... Esse homem tem... Esse homem tem três meses dentro da minha tenda. Tá vingado. Então, vamos e vou ir. Nossa. A primeira vez dele aqui, gente. É, a primeira vez que eu venho aqui. A minha não mora não, é padre. E aí, menino feio? E aí, Paulinha? E aí? A Vitória já... Deu um aperto de mão nela. Tava com saudade, Vitória? Não é, menina. Eu tô bem andando bem. Até onde fazia o louco. Foi essa semana. Já tava com saudade. Desviando. Mas aí, a gente chegou a um certo ponto aqui. Mas o filho, era só primeira, segunda, primeira, segunda. Aqui, entra ali naquela... Depois do rio ali, aí acabou. Não adianta não, filho. Aí, o trem não rendia. A Ana Paula já brava. Porque ela falou que tava com a churrasqueira no jeito. E tava com o rendiconto. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Até parece que ela fala desse jeito. Aí, esse povo... É mais fácil os meninos da brava, porque a Ana Paula... Esse povo já começou dando... Ai, eu quero parar pra mijar. Ai, eu quero parar pra mijar. Não quero. Eu tô ficando agoniado. Ó o bruto ali, gente, ó. Faz golzão, melhorado. Isso aí é uma máquina. Isso não é um carro, não. Isso é uma máquina. Aí é bruto, hein. Ele quando é exagerado, né? Ó, não é punhado, porque eu já tive três desse aí. Isso não anda, não. Essa é boa. Tipo, asa. Pode chegar pra cá? Pra conhecer a comadre casa do Fabiano, eu sou de regra. Chegar chegando. É pra chegar chegando. Por Deus, aqui é bom mesmo. Eu tô foda, hein. Só que é longe demais. Dura isso, né? É longe. Isso aqui dá pra ver só uma vez em um ano. E olha lá. Bixi, então não espera ele aqui de novo, então, não. Esse ano, não. Esse ano, não. Esse ano, esse ano, não. Só de um mistrador. Tá pra cá. Você trabalha lá, ô. Ah, capaz, mas capaz, eu não demorou uns 300 mil anos pra chegar aqui, mas chega. Ó, Té, chegou na hora. Chega aqui. Olha que maravilha, rapaz. É, eu acho que assim, a Paulinha não come. Você come, Paulinha? Nossa, esse é do jeito que aquela maravilhosa... Você come assim? Ó. Do jeito que mais gosta. Come, Vitória, assim? Pô, tem que pegar cocô. Eu só não como porrada. Nós vem tentando essa Ana Paula dentro do carro, meu filho. Ela quase chorou dentro do carro, mas eu odiei o cara. Vocês é mal, hein? Não, nós vem tentando ela, rapaz. Não é um burungado pra você. Não acredito que ele fez isso. Não, é verdade. Não, não. Olha o que que ele fica falando. Nas costas, amor, tá vendo? Mentira, mas ela tava falando lá assim. Eu tava defendendo o senhor. Cego? Chamou de cego aqui, ó. Ih, ó. Chameu de cego, não. Chameu de cego, não. Tá lascado, tá lascado. Que agora com esses aqui, vai contar tudinho o que você veio falando. A pessoa falou assim, Fabiana. A pessoa falou assim, ai, o Fabiano veio que estourou o pneu nesse cano, ele se matou a burra aqui, ó. Eu falei? Aí eu falei, mas o Fabiano estourou mesmo. O Fabiano é cego, encheu direito. O Fabiano falou que o tio tava do pneu lá no Matabu. Você falou pra ele desviar. Eu falei, ué. E essa daqui tá bom. Isso daqui tá bom, né? Amor, eu passei de caminhão naquele Matabu lá, meu filho nem fecheu os óipos, só direto. Não, mas ele era bom. Vixe, amor, corta aqui, por favor. Não era bom, não. Ele era bom, nada a ver. Ai, quebrou um pedaço assim. Vai, 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 mas não é possível. Não, não, vai. E a manteiga? Pega aí, Paulinho. Você gosta? Não, não. Você gosta de manteiga? Se eu acelerasse, ele mais um pouquinho, ele pegava o morro. Ei, amor. Hum? Ele falou que gastou duas horas e meia. Nós gastamos uns quarenta, mais ou menos. Dois mil eis. É. Vai chegar com bolão só na mão daqui a um dia. De jeito nenhum, rapaz. É porque é acostumado, né? Tem hora que perde o escapamento, o negócio, mas tá tudo normal. Agora aquele ali que nós tá agora melhorado, não perde o escapamento, não. Bora, gente, ó. Só delícia. Dona Alia trouxe o arroz, você tem que cortar misto. Mistar. Só na ponta, ué. Aí não tem como. O peso em dele, rapaz. Ô, Fabiano. Meu cunhado é bruto, gente. Eu falei pra ele assim, né? Se der certo de eu trocar o carro lá, né? Aí nós vai pra descer na praia. Ele falou que eu queria descer pro Cramburiu, conhecer Cramburiu, né? Eu falei, não, Ediel. Qualquer coisa. Nós vai ali, desce São Sebastião, ali em estado de São Paulo, né? Aí nós desce litorando ali, ó. Aí ele... Então nós vai. Ô, Ediel. Que negócio é esse aí, Ediel? É a história direita, rapaz. Aí vocês vai pro litoral. Ele quis dizer que vocês iam pro litoral. É, mas nós ia descer litoral, nós. Beleza praia. Não gosta pra praia não, rapaz. Se abre aqui esses caras, rapaz. Eu vou deixar pra praia. É, ué. Olha pra praia lá, Turão, viu? Aí ele falou assim que queria ir pra Cramburiu, né? Aí eu falei, não, ué. Qualquer coisa. Acho que lá pro ano que vem, eu trocando de carro, quer descer pra praia, né? Aí, qualquer coisa. Nós desce litorando ali pra baixo ali, né? Ele ia chamar demais. Ah, pai, pô, pai. Já ficava com vergonha não, Ediel? Não é sábio que você gosta disso, hein? O pai não gosta. Ah, mas você tava doido, né? No golzão ali, né? Ai, meu Deus, quer ver se ia ficar morriu. Morriu. O balneário? É. Quer ir lá no balneário? Tá vendo, amor? Quem diria isso é calor, né? Não sei porquê, rapaz. Nossa, eu tava no calor, padre. Rapaz, eu abro o vidro, a alha fecha, amor. Eu falo, amor, mas eu não sei o que acontece com o seu, velho. O pior é o ar. Rapaz. Fala comigo, aquele ar empolado demais. Seguiu o ar da minha saber de eu petei lá, eu fui lá buscar lá na casa dela, lá. Aí, um calor brabo, rapaz. Na alha, e subindo embora, ela fecha o vidro. Eu falei, meu bem, mas se nós fecharem esse vidro aqui, nós vamos morrer que tem essa pecado. Um calor desse, mano, o ar estragado. Ia cozinhar lá dentro, Zé. Cozinhar lá dentro, chega lá tudo lascado. Eita, se você cozinha aí, aí você ia ser obrigado a comer. Aquela velha história, né, Fabiano? Se cozido é bom, mas cozido. Beleza, desamado. Ai, meu Deus, o Fabiano tá com uns dois meses mandando mensagem. Ô, Zé, vem cá. Olha o brice aí, velho, vai. Pra você ver como é que é. Rapaz, eu chamo o cara e não presto pra o cara vir. Não, mas vai ser que ele tá com vontade de ver eu, rapaz. Com o dinheiro igual eu não tem, não. Rapaz, mas você tá numa saudade. Eu falei, Fabiano, eu não tô podendo gastar, Fabiano. Minha carteira tá meio folosada. Isso é tudo conversa, gente. Não, Zé, mas vem. Eu não quero te chamar pra você vir trabalhar, não. Eu quero vir pra você vir comer. É, ele fica chorando que eu só chamo ele pra trabalhar. que não sei o quê. Ele vira um amor na gente, cara, esse cabra. Eu vou te falar um negócio assim, viu? Seja gente boa, né? Ô, Dielzão, vou te falar. Falei, amor. Fala pro Diel vim, fala pro Zé vim. Ô, Diel, mas ainda vai litorando ou não? Não gosto nem de falar, rapaz. No carro você falou que ia. Por que agora você tá me ligando? Pode ser testemunha aí, ó. Uai, meu bem, não é que falou que descer na praia, mas ele litorando lá, beirando até que é um brilho, ele falou que concordou que eu falo. Eu falo, ó, 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 ó. Vai apanhar agora, tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Um pouco ela vai sair bagaçando nós, ó. Ó, 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 ó. É, foi bem no fundo da alma da panela. É, pessoal, já tinha jantada. chegou foi na hora né chegou em cima né em cima da pinta até botaram o ovo liberando já ó esse aí esse aí nós trouxe lá do galinheiro né foi lá mostrar o tu e como o Zé vai dar umas 30 arroba mais ou menos né depois de limpo né ou mais ou mais talvez né aí tem que arrumar nós tem que arrumar uns dois trator mais ou menos a escavadeira para pegar o porco lá pegar o pegar o tuicão eu tenho que separar ela mais das outras botão de noite ela botou de dia né né passo lá no galinheiro ela gosta da bagunça de noite ela falou assim de dia eu não vou não mas de noite eu vou lá eu vou até para lascar a noite Zé contou a história do vizinho aí contou a história mentirosa aí tá dá falando Fabiano ali vinha ali né falei assim nós passa pela beirada do vizinho no meio deitado da estrada ali eu buzinando para ele sair da frente não saia não ó fiquei nervoso demais ele passou beirando de mim assim eu dei um soco na cabeça você caiu um pouco no chão deitado assim eu falei eu falei para ele você tava dirigindo dormindo rapaz não pode não mãe deu um soco melhorar na cabeça eu falei assim eu já caiu pro chão eu falei nossa senhora mentira danada gente aí ó mentirada não deixa eu mentir não olha lá ó é eu ainda te falando isso é verdade a Paulinha tava dormindo ela vem com o travesseiro lá aqui assim ai não chega meu deus e eu começo a dormir ó e o sobez ele levantar nunca mais eu já ia trazer ele na caçamba olha que o chumato churrasqueiro anda no jeito já porque daí tá dois de um querer comer uma carne tá ele foi lá e trombou no Zé ele foi pro pau agora guarda os trem tem um leitinho cedo não tem um leitinho cedo não tem tem uma mas dá para tomar um par de leite tão melhorado né mais cremosinha né cada um toma um copo dá para todo mundo tomar dá dá mesmo ela é alourada então só dá 600ml de leite então ela é alourada e muito ela é praticamente aloura de tudo ela é meio mestiço você lembra da cordinha Dio? a cordinha? é a cordinha coitada ali? é a cordinha coitada e ela é embaçada ela é embaçada chega a mulher lá na porteira é teve as três nossa senhora não sei qual é o Fabiano falou da ida na praia para o pessoal aí já falou a Dio já estou esperto que perdoça rapaz falou falou não mas vai então vai então e aí e aí o 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 eid o não faz tempo não deu uma merce lá sossegado então não senhor não precisa dessas coisas tá bom então vamos te juntando aí tomar bora pessoal um cafezinho vendo melhorada um aqui ó e eu faço um negócio tem só maravilha e foi fechão e esses meninos é bom demais gente a patroa tá aqui fez aquele cafezão melhorado para nós duas horas atrás aí vem com que ele vem com queijo na mão aqui para fazer pão de queijo Marcelo vai lá buscar a vaca lá para nós puxar o creme dela de eu tomando leite é pode fazer aqui na varanda aqui que nós tira o leite aqui mesmo vai ter que gritar ela chamar ela então vai lá vai lá chama ela lá então vai lá ué você tá acostumado todo dia já aqui no bar de barraco barra vai lá chama ela vai lá falar assim com mato cordinho vem cá pegar o tabu que tá na chifrado mato cordinho vem cá que tem uns caras querendo beber um leite não é tomar um leitão melhorado chona né gente olha só que que nós já tá aprontando quer dizer esses dois aqui né que a paulinha ajudou enrolar né paulinha e quebrar os ovos só dois só dois mas ajudou a participação aí né o dia fez gente uma forma já tá lá no no forno assando essa aqui é hoje fez duas receitas porque uma receita da que nós faz né só dá uma forma e hoje é como tem bastante gente então nós fez duas receita robô os ingredientes aqui ó que que vocês acham que vai sair também ovo cenoura é igual o que que você vai falar de eu quer ver um boneco de neve nariz e oi ai meu deus aqui ó certinho aqui veja bem que que de eu boneco de neve sabe boneco de neve onde você tá vendo ai boneco de neve laranjado ah agora faz sentido ai meu deus nada a ver mas tá tudo certo gente eu não sei se eu acho que o Fabiano comentou mas hoje é dia de né fazer aquela como é que fala aquele preparo da carne de porco da banha os meninos tá lá ajeitando nós tá gravando outro vídeo vídeo de vocês gente tá uma bagunça tá bagunçado mas com gerência vai ser o próximo vídeo de vocês e é isso né é isso gente pão de queijo pronto olha só só delícia gente pessoal dia seguinte de novo gente é dona ela tá mostrando os pão de queijo aí né pessoal depois disso e o pessoal chegou aqui né quem nós tava esperando chegou aqui a familiar de todo mundo todo mundo e nós passou por outro vídeo gente que foi a lida do porco uma bagunça organizada uma bagunça organizada pessoal vocês pensa o que que acontece nós não quis fazer um vídeo só né se não vocês perder a parte aqui que os meninos chegou sem contar que o começo desse vídeo que o vídeo do porco né mesmo carniano ficou muito grande né se nós filmar esse vídeo aqui junto com o do porco ia dar um vídeo de duas horas e tanto então pessoal foi uma boa ideia ter filmado aqui o momento aqui que os meninos chegou né o Zé o Diel Ana Paula Vitória então é só pra ficar bravo porque todo mundo tá esperando o próximo vídeo seu do porco mas aí você já perdeu o dia do churrasco então próximo a gente agora o próximo vídeo é o do porco mesmo mas tá passando aqui para finalizar esse vídeo que ontem gente não deu certo finalizar né mostrei a última coisa que eu mostrei foi o pão de queijo e falei que ia fazer um bolo de cenoura mas acabou que foi só o pão de queijo mesmo não saiu um bolo de cenoura o bolo de cenoura não saiu dessa vez mas na próxima dá certo gente então é isso aí só correria né só correria esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo gente o próximo vídeo é o é o do porco sem falta não sabe que dia ela não sabe se amanhã ou se depois mas semana que vem não aí é muito o pessoal vai acabar com nós tchau gente até o próximo vídeo fiquem todos com Deus gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fundo musical diferenciado quem escutou escutou quem não escutou não escuta mais